olá meus amigos e minhas amigas que assistem os vídeos Chico Web muito obrigado por você estar aqui desde já convidando você para compartilhar nossos vídeos se não for inscrito no canal que se inscreva vem estar aqui junto com a gente nessa corrente do bem mais um vídeo com a Dona Francidal Oi Dona Francidal bom dia boa tarde a todos boa tarde a nossas amigas que nos assistem a gente que torce muito por essas nossas personagens a nossas amigas amigos que tá sempre torcendo por esse trabalho que esse trabalho cresça esse trabalho se fortaleça é por isso que essa nossa amiga se dedica também assim como eu me dedico desse lado a esse trabalho nossos amigos se dedica a compartilhar nossos vídeos pedir amigo para se inscrever no canal e aí a gente desse lado agradece muito por essas pessoas que estão fazendo esse trabalho agradece a cada um né dessas pessoas dessas nossas amigas a gente agradece porque é assim como eu sempre falo para elas as vezes que essas minhas amigas que eu tenho no WhatsApp porque sem elas nada disso seria possível né exatamente é se essas pessoas nos assistindo essas pessoas acreditando na gente na Francidal nada disso teria acontecido com você você não entendeu nada disso são pessoas que não mede força para estar aqui junto com a gente até manda ajuda até chegar a fazer uma casa uma família dentro da casa que uma casa é uma raridade a pessoa conseguir uma casa é muito difícil trabalhando trabalhando tem gente que consegue que as vezes trabalha a vida a vida inteira e não consegue fazer uma casa porque a situação não é fácil porque as vezes as pessoas ganha mesmo que ganha um salário mínimo mas também tem que comer e então o negócio vai ficar difícil é verdade mas é assim mesmo é a luta e a gente desse lado agradecemos muito as nossas amigas por estar nos ajudando viu é sim a gente agradece a cada uma delas né cada uma delas esses nossos amigos também que nos ajudou também nosso amigo dos Estados Unidos o seu Paulo também o seu Paulo da Austrália obrigado nosso amigo faz dica eu não falo com ele hoje vou mandar mensagem para ele e o seu Renato também a gente só tem só gratidão né falar no nosso amigo seu Renato ele mandou aqui uma cesta básica para você viu a dona Francidal uma cesta básica no valor de 200 reais até disse para mim Chico é leva arroz vai que a dona Francidal não tem mais arroz entendeu e aí ele disse Chico leva uma cesta normal com arroz feijão café aço açúcar leite e aqui está nosso amigo seu Renato de Sorocaba São Paulo obrigado meu amigo muito obrigado pessoas que tá sempre com a gente viu sim aí a gente só agradecer mesmo né agradecer mesmo o seu Renato de todo o coração e a gente aqui é só gratidão cada um desses nossos amigos só gratidão 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 por tudo viu todas essas pessoas que estão junto com a gente que não mede esforço para estar nos ajudando viu a gente é muito grato obrigado obrigado seu Renato muito obrigado uma cesta básica no valor de 200 reais que na realidade ele mandou como sempre ele manda 500 reais Eita seu Renato manda 500 reais todo mês né todo mês ele manda 200 reais de cesta básica e manda 300 reais para você pagar uma dívida que você tá pagando aí viu inclusive é o terreno inclusive é a prestação da cama exatamente então você confira 300 reais confira que é para o nosso amigo ver lá que tá dando tudo certo e a gente desse lado agradecemos estamos acabando senhor Renato estamos acabando eita acabou o ano acabou a prestação ou não acho que é em dezembro a gente termina de pagar da cama já vai acabar né já vai acabar eita agora você vai dormir numa cama paga viu tá certinho seu Chico eita certinho traz essa raiva né eita que coisa boa dizer é bem que tira assim um peso da cabeça da gente se tirar é verdade pagar uma prestação dessa né e a gente só agradecer mesmo seu Renato que Deus dê muita saúde para ele em dobro que ele que a gente que ele tá fazendo pela gente que Deus dê em dobro né para ele desejar muita saúde para ele para mãe dele para toda a família dele né e para nossas amigas também desejar muita saúde para elas para a família delas né e é só gratidão por todos né amigo do mundo inteiro é amigo do mundo do país inteiro é exatamente amigo do mundo inteiro que nos assiste pessoas que nos assiste né pessoas que torcem muito pela gente pessoas que não medem esforço de estar nos ajudando para fazer esse trabalho exatamente são pessoas que meu Deus como nesse mundo tem gente boa viu tem gente boa que eu depois de comecei a fazer esse trabalho que eu fui realmente ter noção como o mundo é feito dessas pessoas essas pessoas boas pessoas do coração enorme que não medem esforço é por isso que a gente pede para essas pessoas compartilhar os vídeos para chegar em mão dessas pessoas que às vezes tem tanta vontade de ajudar alguém e não sabe como fazer não tem o caminho certo lá para fazer né e a gente pede para essas pessoas compartilhar os vídeos para chegar em mão de mais gente né pedir amigo para se inscrever no canal né exatamente é isso mesmo e agradecemos agradecemos imensamente a cada um de vocês que está aqui junto com a gente é verdade seu Renato tá entregue tá registrado obrigado mais uma vez muito obrigado seu Renato eita seu Renato tá nos assistindo nesse momento né tá dizendo assim eita chegou lá na casa da França d'Alva né verdade e a gente essas pessoas ficam felizes igualmente a gente viu França d'Alva verdade é assim essas pessoas chegar chegar e comer na mão das pessoas elas ficam felizes igualmente a gente que está aqui nos assistindo viu é assim pessoas que não medem esforço para estar aqui com a gente é verdade e a gente agradecemos é sim a gente agradece né a gente agradece a todos ao nosso amigo seu Renato como a gente como a eu sempre falo mandando uns áudios para eles ele não é só um amigo ele é como se fosse um irmão da gente né um irmão da gente pessoa que está preocupado todo santo dia né inclusive com a saúde do sureca mas o sureca manda dizer que está melhor né tava com essa coisa aqui agora ele disse que foi para aí que ele disse que estava nude de camisa né aí não pois é isso aí falar para o nosso amigo seu Renato que o sureca está bem melhor com certeza que o nosso amigo seu Renato fica lá querendo saber né como é que anda a saúde dele né é são pessoas são pessoas que torcem muito pela gente viu assim como outros demais tá sempre aqui nos ajudando fazer esse trabalho tá sempre sabendo como é que tá a saúde da gente também entendeu que nem a gente fala saúde em primeiro lugar né porque a gente tendo a saúde da gente a gente tá com tudo né é bom demais é muito bom agradecemos imensamente por você estar nos assistindo agradecemos por você compartilhar nossos vídeos agradecemos e aí é é é é é é é